Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, beleza? Então se você deixar o like agora no vídeo E comentar aqui embaixo E se inscrever no canal É importante você tá inscrito no canal Senão você não vai ganhar salve E também ativar o sininho Porque você também não vai ganhar o salve, galera Então ó, você tem que deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Senão você não vai ganhar o salve, beleza? Então eu tô aqui pra mandar 3 salves hoje Deixa eu ver o nome aqui O primeiro é o Lima Lima Então um salve pra você aí, Lima Lima Tamo junto O segundo aqui, galera É o Pietro Xtreme Um salve pra você, Pietro Xtreme E o terceiro aqui É o Mechaton Gamer Então um salve do Mano Charutão Aqui pra vocês Então se vocês querem um salve Deixem o like aí no vídeo Se inscrevam no canal E ativem o sininho E mandem esse vídeo pra 3, amigos Fiquem calmos ao vídeo Por favor, adiciona Acorda, acorda Eu sei que você não vai morrer aqui Eu sei que você não vai me deixar Por favor, por favor Tem que ter alguma maneira De você voltar à vida Eu não sei que você não tá parando nada Ele não pode jogar Da mesma audição Que ele jogou na minha mãe e você Por favor, adiciona Acorda Saruto Vovô Saruto Tudo bom? Não, vovô, não O que que está acontecendo? Pera aí, deixa eu ver O que aconteceu? O Kawaii que colocou a mesma maldição Que ele colocou na minha mãe Na tizuna Porque eu não quis encerrar A minha casca É sério isso? Sim, agora ela não fala nada Olha aí, Ju Deixa eu tentar fazer uma coisa então Pera aí O que você vai fazer? Calma, calma, calma O que você vai fazer? Eu vou tentar olhar A energia dela Como é que tá pra ver Eu vou tentar Diferente, vovô Você já percebeu, é? Por que que seu olho tá Calma É a junção dos seus chakras, isso? Sim, você percebeu, é? Caramba, vovô Eu tô perto Para descobrir uma nova técnica, hein Uma nova técnica? Sim, uma já mais vista por todos Eu vou ficar com uma defesa Infinitamente impossível de quebrar Ah, você vai juntar Esse chakra com O Suzano? Isso mesmo Meu Deus, vovô Mas tem que descobrir isso logo Porque, meu Olha aí o que tá acontecendo Então Mas você Pera aí, tá Vamos fazer o seguinte Então, você tá vendo a minha mão? Tô, é Uma navarinha Tudo bem, ok Eu vou deixar aqui por enquanto, tá? Calma aí Eu não consigo chegar perto dela Eu já falei Não adianta É muito poder, tá? Calma Muito bem Ok Aqui Aqui Calma, calma Relaxa Às vezes pode acontecer Esse tipo de coisa Calma É que são selos de invocações Mas o que você vai fazer com ela? É de magia Calma, relaxa É só eu falar umas coisas Vou tentar trazer ela de volta Tudo bem? Não, mas o que você vai fazer? O que é esse negócio? Esse ritual? O que você tá fazendo? É um selo de desfilação Do selo que tá dentro dela, entendeu? Existe um selo poderoso dentro dela Que foi o mesmo que usou pra Pra Sarada, entendeu? Só que eu agora consigo fazer bem mais fácil que antes Mas isso vai deixar ela viva? É, ela pode ficar com as mesmas marcas que a Sarada, lembra? Tá, eu espero que dê certo isso Muito bem, ok Dá licença Vai pro lado, Saruto Ai, tá bom, vovô Meu Deus, coisa estranha Irinoi Tichuna Muito bem Muito bem, muito bem Muito bem Irinoi Tichuna Irinoi 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 Tichuna 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 Parece que ela já Tichuna 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 Eu já libertei o poder que estava dentro dela Então por que ela não tá falando? Tichuna Tichuna Já faz as mesmas marcas que a Sarada Ela tem que voltar com o tempo, entendeu? Ai, meu Deus Mas será que isso vai demorar, vovô? Não sei Se eu pegar aquele kawaki Se eu pegar aquele kawaki Eu vou destruir ele completamente Eu vou destruir ele completamente Muita calma nessa hora Eu vou destruir ele completamente Eu vou destruir ele completamente Caramba Caramba Eu não vou perdoar ele Eu não vou perdoar ele Eu vou pegar esse Shidori Eu vou pegar esse Shidori Que isso? Eu vou Eu vou Eu vou Que isso? Acabar com ele Com todas as minhas O que é isso aí? Todas as minhas forças Todas as minhas forças Eu vou acabar com ele 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 O que é isso? O que é isso? Ah, isso aí eu tive que fazer uma proteção Pra você não jogar isso em mim O que é esse cajado? É um cajado novo, o que é isso? Pera aí, eu vou tentar fazer uma coisa pra ver Vê se você sofre muito com isso Ah, dói, mas eu consigo resistir Dói, tipo Resistir ainda, né? Dá, mas dói Ok, muito bem Então, pera aí Mostra seu cajado de novo Aqui Como você fez isso? Você libertou seu chakra? Não sei, parece que o meu ódio Se tornou esse cajado Não sei Eu tô com muita raiva daquele kawaki Eu vou destruir Deixa eu olhar pro meu olho esse cajado aqui Tá, tudo bem Esse, esse Esse chakra O que? Esse chakra é de ódio Ah, de ódio? Quer dizer que seu chakra de ódio surgiu e ele fundiu com seu outro chakra Ah, mas Calma Esse seu chakra, esse seu cajado Ele não meio que nasceu porque você juntou o seu chakra normal com o chakra do futuro do poder? Mas o seu é um chakra de ódio Então quer dizer que eu liberei esse chakra a partir do ódio? Sim Meu Deus do céu, era pra ser a criação e eu sendo a destruição? É sério isso, Saruto? Você tá se tornando, você tá se tornando mais o kawaki do que o seu pai Ai, meu Deus Tá, a gente tem que acalmar isso Talvez é porque você foi muito pra raiva, entendeu? Lembra que você tem os dois tipos Ai meu Deus do céu, eu tive que escolher Às vezes você consegue liberar o cajado até do seu pai, mas Calma, muito calma Então quer dizer que se o kawaki liberar todo o ódio dele Ele vai ter esse cajado? Sim, então a gente não pode fazer isso A gente tem que derrotar o kawaki de uma vez sem ele liberar todo esse ódio Ai meu Deus do céu Tá, então quer dizer mesmo que eu sou meio que a junção do kawaki do meu pai, é sério? Isso mesmo O que é isso, vovô? Esse é o poder, é um poder da natureza Você vai aprender com o tempo Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa com esse cajado Olha, ó Tá vendo, ó Ó Mas o que é isso? Viu? Eu não posso ter esse cajado, vovô Eu não posso Sela esse cajado dentro de mim Sela esse ódio Sela esse ódio dentro de mim, vovô Por favor, sela Você tem certeza? Eu não posso ter esse cajado Olha o que eu vou fazer, é de ódio Eu tenho que ser a criação, não o ódio, vovô Então eu vou selar dentro de você, então Você tem certeza? Sim, vai Então se prepare Para ser selado Vai, tudo bem Meu Deus Ele desapareceu Você conseguiu, vovô Sim Isso mesmo Tá Eu acho que agora eu vou tentar treinar o meu poder Você tem certeza, vovô? Eu acho que sim Se você conseguir Vovô, você não me treinou ainda em relação àquele Renegã, viu? Desculpa, mas é que eu não tive tempo, entendeu? Depois das coisas que aconteceram Ai, sim Vovô, você tá me enrolando Vovô, lembrar do seu aniversário assim? Por que você tá falando isso? Como você sempre estava pensando nisso? Ai, droga Droga, droga Ai Ai, o seu poder de telepadia Ai, meu Deus do céu Tá Vovô, faz o seguinte Será que o meu pai vai assumir daqui alguns dias? Eu acho que ele já assumiu por conta própria, né? Na verdade, não foi a cerimônia Vamos fazer o seguinte Vamos perguntar pro meu avô O que a gente faz em relação a esse Kawaki Ele tem uma coisa pra te falar Bom, você lembra aquele inimigo que tava vindo Que suga o tchaca da natureza? Pera, deixa eu tirar o pessoal daqui Ah, ok É, eles não podem ouvir Tira aquele médico também Ah, vai pra lá, vai 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 Eu acho que aquela mulher gosta do meu pai, vovô Vai pra lá, gente A gente tem que conversar sério aqui Será que o meu pai já traiu minha mãe com ela? Não, não sei Acho que não Mas um dia ela entrou aqui dentro de casa do nada Eu tive uma conversa séria com ela Não Vovô, vai lá agora Olha a mente dela Tá, tá tudo bem Vai lá, vai lá, vai lá Olha, vem cá Vem cá Peraí O quê? Ele traiu Tu sai daqui Tu sai daqui Tu sai daqui Ele traiu Ela queria que seu pai traísse a sua mãe Ai, meu Deus Será que meu pai não traiu, não? Não Não, eu vi na mente dela Que não aconteceu nada Toda vez que ela tinha Ia lá em casa O teu pai jogava ela fora Ai, meu Deus Senão ele ia acabar com o meu pai também Sim, sim, sim Tu volta aqui E tu para com fazer essas coisas, entendeu? Vovô, vem aqui Vem aqui, vem aqui Bom, você lembra aquele inimigo que chegou, né? Que tá sugando o chagas da natureza Uhum Bom, ele tá vindo pela costa oeste Sugando todo o chagas da natureza daquela região Tá deixando tudo devastado, vovô Mas... Você tem certeza disso? Sim E se continuar assim Ele vai começar a pegar nas vilas Na vila da areia Na vila da folha Na vila do raio Então a gente tem que Pular alguma maneira Pra gente evitar isso Porque só a energia daquele... Daquele ser Tá sugando o chagas da natureza Então a gente tem que, sei lá Fazer uma barreira Alguma coisa pra ele não conseguir sugar nada daqui Droga Aí ele pode até sugar Conseguir sugar o poder do cajado, então Ele pode sugar até a gente, vovô Ele suga a chácara também Ah... Droga! Então... Ah, que droga É, então você tem que Você tem que despertar aquele poder, então, vovô Da sua defesa perfeita Porque eu acho que se a gente utilizar O meu Suzano O seu Suzano O Suzano da minha mãe A gente consegue proteger isso Com a defesa perfeita Mas a defesa... Isso mesmo Eu vou fazer isso mesmo Às vezes eu posso até doar o chakra um pouquinho pra vocês Que nem a Kurama, entendeu? Isso é verdade, né, vovô? Nossa Isso foi uma boa ideia que você deu agora Tá Tá Então você fala com o meu avô Com o meu pai Eu não sei quem é o Hokage Eu não sei quem tá mandando em tudo Mas você fala com eles, tá bom? Tá, eu vou lá Tchau Ai, meu Deus Essa energia Eu tô sentindo cada vez mais perto Cada vez mais perto E agora? O que a gente vai fazer? Tchau